É o dog mal bebê, é o cachorro do velho, chega o cachorro dos velhos Vou escaldar tudo, vou escaldar tudo que nós fomos pro motel e tô gravando conteúdo Vou escaldar tudo, vou escaldar tudo que nós fomos pro motel e tô gravando conteúdo Senta no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Senta no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Eu sinto no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Eu sinto no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Eu sinto no seu pau duro, senta, senta no meu pau duro Eu sinto no seu pau duro, senta, senta no meu pau duro Senta no meu pau-douro, senta, senta no meu pau-douro Eu sei tudo Senta no meu pau-douro, senta, senta no meu pau-douro Eu sei tudo Só viola, só viola Alcione, paredão Gozinho, treme e terra Alain, paredão Chapa, sou paredão Cristian, paredão Aguinaldo, paredão Moura, paredão Neguinho do Celta Alô, gozinho, bacura Fechadão pro dog mal Esqueça tudo Vou escaldar tudo Vou escaldar tudo Que nós fomos pro motel E tu gravando conteúdo Vou escaldar tudo Vou escaldar tudo Que nós fomos pro motel E tu gravando conteúdo Senta no meu pau-douro, senta, senta no meu pau-douro Senta no meu pau-douro, senta, senta no meu pau-douro Eu sinto Senta no meu pau-douro, senta, senta no meu pau-douro Eu sinto Senta no meu pau-douro, senta, senta no meu pau-douro Eu sinto no seu pau duro, eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro, eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro, eu sinto no seu pau duro Imagina essa agonia na base naval, São Tomé, meu quilombo Alô Adelso Pagodão, Gigi Matatã gosta dessa Nelsock, gravações Os cria do quilombo se divertem Imagina aí comigo, a gente lá naquele pique, dentro do motel Eu já tinha engolido dois citratos Dois tadal a fila, e ela lá gravando conteúdo Eu sinto no seu pau duro, eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro, eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro, eu sinto no seu pau duro Então senta Senta no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Senta no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Senta no meu pau duro É o dog mal, bebê? É o cachorro do velho Chega o cachorro do velho Vou escaldar tudo Vou escaldar tudo, vou escaldar tudo Que nós fomos pro motel E tô gravando conteúdo Vou escaldar tudo, vou escaldar tudo Que nós fomos pro motel E tô gravando conteúdo Senta no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Senta no meu pau duro Senta no meu pau duro, senta, senta no meu pau duro Eu sinto no meu pau duro Senta, senta no meu pau duro Eu sinto no meu pau duro Senta, senta no meu pau duro Eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro Ai, dogma Eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro Eu sinto no seu pau duro Então senta E aí